Esta mulher, que prefere não ser identificada, diz que foi abusada há 10 anos pelo médico durante uma consulta de rotina. Ele não usou o equipamento que é necessário para fazer o exame e isso já me deixou extremamente desconfortável. E fazer o exame e escutar as coisas que ele estava falando foi horrível para mim. Ela conta que foi atendida pelo médico Fábio Guilherme da Silveira, de 73 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada pela justiça na semana passada. O ginecologista é suspeito de abusar de pacientes durante as consultas. No mês de junho, o marido de uma delas invadiu o Ciams do Novo Horizonte, onde o médico atendia e o agrediu. Depois que as imagens passaram a circular nas redes sociais, outras mulheres disseram que tinham sido vítimas do mesmo médico. A vítima conta que a fama do médico já era conhecida entre as pacientes da unidade de saúde. Eu sabia que ele fazia isso com outras pessoas, mas era muito normalizado essa situação que, entre aspas, que era taxada como brincadeira, que ele era bobagento, que ele falava muita besteira. E aquilo ali era normalizado, mas no fundo ali eu sentia o incômodo. Eu sabia que aquilo ali não era normal. De acordo com a delegada, as primeiras denúncias são de quase 30 anos atrás. Nesses inquéritos, quatro mulheres já foram ouvidas, duas delas na qualidade de vítimas. Entretanto, também temos outras duas mulheres, conforme já amplamente divulgado, que foram ouvidas apenas como testemunhas, pois os delitos que elas noticiam datam de 1994. A Polícia Civil continua recebendo novas denúncias de possíveis vítimas do médico. Até agora, 13 mulheres já registraram boletins de ocorrência. Novos depoimentos estão marcados ao longo da semana. Os tribunais já estão acostumados, nesses crimes, a lidar com a palavra da vítima versus a palavra do autor. E já é jurisprudência no Brasil que a palavra da vítima tem especial relevância. Então as mulheres não precisam se sentir desmotivadas, porque a Polícia Civil investiga com seriedade os fatos por elas narrados. E elas têm que se motivar e se encorajar, pois a punição dele, a eventual condenação, depende do maior número de mulheres que procurarem a polícia. O médico deve ser indiciado por violação sexual mediante fraude, que pode dar até seis anos de prisão por cada caso. Me causou transtornos psicológicos, também transtornos físicos, em relação ao que ele fez comigo. Ao longo dos anos eu enfrentei depressão, traumas nos meus relacionamentos. Passei uns anos sem ir ao médico. Passei muito tempo. Por medo, por medo de acontecer alguma coisa. E por mais que a gente seja empoderada, feminista, mas tem aquele momento de medo ali que você fica travada.